É do Jardel Alves Fala tio Chico, boa noite Boa noite Jardel Tio, eu tirei carteira de moto tenho 5, 6 anos talvez 2017 e desde então nunca mais peguei moto foi só pela experiência lá em autopista e acabou eu comprei minha primeira moto agora e cara, eu estou com medo mesmo de sair de rodar com ela e eu queria uma dica sua do que eu poderia fazer, eu estava pensando em comprar algumas aulas em particular ou autoescola para poder ganhar confiança mesmo, sabe eu não sei se isso é necessário, se é realmente sair da cara a tapa ali eu até vi seus vídeos antigos sobre dicas de direção, mas fica aquele medo estou esperando o meu capacete chegar para começar a rodar, aí eu pensei em acordar bem cedo e sair para rodar na minha cidade que tem muito morro e treinando eu queria te agradecer também porque eu estava muito mal orientado no começo querendo comprar uma moto muito velha e depois eu entendi que tinha que ser uma moto mais nova aí queria comprar uma moto zero mas orientado a fazer consórcio a fazer financiamento sem sem dar entrada boa enfim, guardei o dinheiro, esperei e eu queria uma Cross C23 mas acabei conseguindo comprar uma Cross C22 com proteção de motor show farol de milha pelo preço de tabela e IPVA 23 pago então eu consegui fazer um excelente negócio parabéns Jardel e sem dúvidas foi graças aos seus ensinamentos a saber esperar o que é isso do Chico valeu um beijo Jardel parabéns parabéns fiquei muito feliz de ouvir seu relato consumo consciente meu irmão bom eu estou vendo que você é da região de Belo Horizonte região metropolitana de Belo Horizonte eu vou te dar algumas sugestões sempre é importante você fazer cursos cursos de direção defensiva veja se aí em Belo Horizonte ou na região metropolitana o problema é que você se você morar na região metropolitana e ficar muito longe você vai ter que se deslocar para o local sem sua moto porque aí você não é para pegar rodovia mas enfim vou te dar a sugestão busque aí na sua região curso de direção defensiva não necessariamente esse curso que o instrutor dá para a autoescola porque é muito direcionado para passar na prova da autoescola infelizmente a maioria desses cursos de autoescola eles não são cursos de direção defensiva eles ensinam somente a você passar no teste então não são muito adequados não estou desmerecendo os instrutores de forma alguma mas eu estou falando do direcionamento então eu prefiro que você busque um curso de direção defensiva veja se na sua região você tem se você mora no local no entorno na região metropolitana de Belo Horizonte você vá, se desloque até o local se for em Belo Horizonte mesmo sem sua moto e lá veja se esse instrutor tem uma moto para poder te orientar enfim até porque você vai aprender a ter essa segurança aprender a rodar de moto e ter essa segurança mas de forma alguma use sua moto para ir até Belo Horizonte se você tiver que pegar rodovia essas coisas nada disso mas busque a primeira coisa que eu lhe digo busque um curso de direção defensiva segundo se ficar muito caro ou se você não tiver condições ou se simplesmente não tiver esse curso de direção defensiva eu sugiro que você faça como eu já orientei na minha playlist de direção defensiva saia cedo como você mesmo falou está lá nos meus vídeos de orientação eu digo saia cedo de casa ou no final de semana num dia com menor movimentação e primeiro circule na sua rua na rua onde você mora se você morar num local num prédio que tem uma garagem grande rode com a moto em círculos na garagem claro no local seco não molhado que não tenha nenhum tipo de nenhum problema no piso que você possa derrapar então você pode até se você tiver uma garagem grande no prédio que você mora em algum local você roda ali em círculos é isso mesmo numa área grande que você possa ter uma noção de equilíbrio da moto e de controle da aceleração isso é legal em primeira marcha mesmo no máximo segunda e aí você fica ali em círculos como se você estivesse domando um cavalo é mais ou menos isso e aí você num segundo momento você pode ficar até uma semana fazendo isso todo dia chegando do trabalho tudo com muita calma com muita tranquilidade sem pressa botar o carro na frente dos bois sempre da zerda e aí num segundo momento você vai pra tua rua acorda cedo num domingo ou num sábado num dia de pouco movimento ou se você se todos os dias a sua rua é muito tranquila acorda mais cedo quando o sol estiver nascendo pouco movimento na rua e vai lá dar a volta na tua rua na tua quadra e se não tiver movimento e vai rodando com a moto ali por duas semanas três semanas um mês não importa você vai saber qual o tempo que você está preparado pra já aumentar aí agora você vai pra eu falei primeiro quadra não primeira rua depois você vai pra sua quadra você faz duas semanas na sua rua uma semana na sua rua se você se sentir mais seguro aí você na outra semana já vai pra quadra e aí você roda a tua quadra vai lá dando várias voltas esquece ignora as pessoas que vão ficar te olhando ah que bobão cara dando a volta que bobão ignore faça você vai estar aprendendo é uma coisa que te dá o benefício então ignore as pessoas e vá rodando na sua quadra no mês seguinte você já vai pro teu bairro e assim sucessivamente sempre escalando e você vai ter esse aprendizado esse auto aprendizado de forma muito tranquila e no tempo no devido tempo sem pressa tá e de forma lenta não precisa ter pressa até você se sentir seguro e até porque você vai errar você vai passar a marcha errado você vai cometer alguns pequenos erros sempre em vias muito tranquilas tá se você não tem uma via tranquila perto da sua casa aí eu vou sugerir que você de manhã vá pra algum local que tenha um estacionamento amplo que você possa fazer esse tipo de treinamento e lá você vai conseguir fazer esse treinamento sempre nem que você ande em círculos rode em círculos não tem problema o mais importante é que você tenha a noção de aceleração de embreagem de passar marcha de equilíbrio de ter esse controle na sensibilidade da aceleração isso é um dos pontos mais importantes pra quem tá realmente começando é ter a sensibilidade na aceleração porque sabendo ter o equilíbrio da moto essa sensibilidade na aceleração as coisas vão surgindo vão caminhando na realidade né a embreagem a frenagem então tudo com muita calma tá essa é minha sugestão tá Jardel primeiro buscar um custo de direção defensiva se fica caro inviável se você não tiver como você vai fazer o treinamento sempre no horário mais tranquilo na região mais próxima da sua casa sempre crescendo o raio de alcance tá um beijo parabéns parabéns pelo consumo consciente TA J squared VEIGE EU VEIGE PRA VEIGE